Eu sou a lei de Moisés. Você é um falso profeta. Calma. Isso é uma coisa muito grave de se falar. Jesus, acho melhor irmos. Lázaro, você é amigo dele. Você não pode se envolver. Você sabe o que a lei de Moisés diz. Somos todos amigos dele, Arão. Não podemos dizer coisas assim. Jesus, levante-se imediatamente. Rabino, por favor. Rafa, venha com Jesus e comigo. Não. Nós vamos sair e todos vocês podem continuar. O Rabino Benjamin afirmou que ele é um falso profeta. E eu não posso argumentar. Você disse que viu o milagre. Ele está dizendo que só ele pode nos salvar. Ele não usou essas palavras. Foi o que eu quis dizer, sim. Jesus, você não está ajudando. Clare, meu irmão. Ele está dizendo que não somos o povo escolhido. Ele não disse isso, Rafa. Está escrito no livro de Moisés, mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta terá que ser morto. Rabino Benjamin, eu te imploro. Isso não. Lázaro, está tudo bem. Jesus, se você não renunciar às Suas palavras, não teremos escolha a não ser seguir a lei de Moisés. Eu sou 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 a lei de Moisés.